A próxima passagem nós teremos então a mandação já valendo os votos do Garota Móvel 2014. Garota Móvel 2014 Anota já para definir qual será a garota Móvel 2014, teremos agora no palco no desfile Amanda Santos de Direito. Anota já para definir qual será a garota Móvel 2014. A terceira candidata, Carolina Sagas. A nossa quarta candidata é a Cássia Silva. A segunda garota é o Guarujá. Muito bem, e agora a nossa quinta candidata, que é a Emanuela Moura. A sexta candidata é Jaqueline do Souza. A nossa sétima candidata, Onaísa Casanova. E agora a oitava candidata, Rosane Oliveira. Os candidatos do Avaliano, os melhores jurados da Avaliano, a beleza, a postura, o sorriso, a importante, a Mona e a Yasmin Ingrid. A nossa décima candidata é a Vanessa Serafim. Música 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 Vamos lá Vamos chegar um pouquinho mais pra lá Vem lá, vamos lá Aí Um pouquinho mais pra cá Isso, pra ficar bem na foto Um pouquinho mais pra lá Isso Legal Vem cá com ele Vem cá Você fica aqui Pra avaliar você Aqui e você Vem aqui comigo Vai pra lá, vai pra lá Dá um link aí Vamos lá Agora vamos trocar de novo Fique nos seus lugares Vamos lá Yasmin, vem pra cá Vai pra lá Pronto E quem der como quer, né? Você troca com ela, pode vir Vai lá, é isso aí Aqui é tudo Ao vivo, vamos lá Você com ela, vamos lá Aê E aí só Trocar de lado Maravilha Feito de novo aqui Vamos lá É difícil porque cada uma mais bonita que a outra Realmente é sensacional O padrão de beleza De todas essas meninas Feito, tranquilo Vamos esperar mais um pouquinho Lembrando que as notas são dadas pela simpatia Pelo sorrido Pelo jeito de andar Troca de novo Troca de novo, irmã Vamos lá, né querida Troca com ela ali Vamos voltar no lugar que ela antes Vamos lá Yasmin Troca com ela ali Com a número 2 Número 8 com a número 3 A número 7 com a número 4 E as outras Aê Maravilha Todo mundo fazendo as votações aí Beleza Ok meninas Muito obrigado Pode ir para os seus lugares lá Vai ter mais uma passagem É isso? Alex Nós vamos filmar com mais um traje Daqui a pouquinho E agora Na sequência Nós vamos ter as meninas De categoria 14 a 18 anos Daqui a pouquinho E aí Esse é o cara Daqui a pouquinho Vai ter a balada aqui Andressa Tiosi Número 11 Categoria 14 a 18 anos Vem Vamos lá É a Andressa Categoria 14 a 18 anos Da número 12 Gabriela Lino Número 13 Nathiele Lopes Ó a torcida da Matiele 14 a 18 anos 14, Melissa Ianta Ela trouxe a ela, Melissa Ela trouxe todo o gol Melissa Ianta E a número 15, a Milena Freitas Olha as palmas da Milena também que merece Milena Freitas Editaça de número 15, da categoria 14, 18 anos Número 16, Monique Vasconcelos A torcida da Monique, Praia Grande e Pedro Nossa, se dependeu de torcida, hein? Tá aí, é isso aí, tem que torcer mesmo A décima sétima é a Pamela Souza A Pamela Souza com toda a elegância Pamela Souza Número 18, outra Pamela Lembrando que todas essas lindas modelos, lindas meninas São nossas candidatas E também houve uma votação na internet, viu pessoal? Agora tem a Pamela Marques Candidata número 19 Pamela Marques São três Pâmelas Então, senhores jurados Não confundam É Pamela Souza Pamela Lacerda E Pamela Marques Agora, número 20 Victoria Luisa Victoria E a candidata de número 21 Yasmin Rosalina As candidatas de categoria 14, 18 anos Muito bem, muito bem Antes de chamar todas as garotas aqui da categoria 14, 18 anos Então, dá um down aí no som aí no DJ Rapidinho Só para explicar para a galera aqui A importância de um evento como esse Eu só me assustei de falar Porque eu conheço o Alex há muito tempo Eu sou locutor Eu sou apresentador de televisão Eu participei de uma porrada de programa Lá na Rede Globo e tal O último que eu participei foi o Amor e Sexo da Fernanda Rima E o negócio é o seguinte O Alex, ele fotografou todas essas meninas Você não sabe o trabalho que dá fazer foto da mulherada Fazer um book e tudo mais E, poxa, ele fez isso e colocou na internet Houve uma votação na internet Então, além Só para vocês entenderem aqui a logística da coisa Além da votação de todos os nossos durados Nós vamos ter um voto de peso O que vai ser o voto, né Alex, é isso mesmo? Da internet, né? Então, os internautas escolheram Então, não necessariamente De repente, a garota que venceu na internet Vai ser a grande vencedora Aqui, na passarela Então, a gente tem que separar as coisas Mas, rolou a votação na internet E rolou E vai rolar a votação aqui Muito bem Então, vamos chamar todas as candidatas Que vão se apresentar na valente Para os jurados As nossas candidatas Da categoria 14, 18 anos Vamos lá Andressa Tiozzi Na sequência, Gabriel Alino Natielle Lopes Melissa Bianca Só no show de ver Milena Freitas Moina Cicelos Dona Souza Paula Marcelva Dona Marques Victoria Lula E Rosalina E Rosalina Millena Freitas Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.